Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. O secretário-geral do MPD pronunciou-se esta tarde sobre o arquivamento do processo contra o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-presidente do partido, Luís Filipe Tavares. Luís Carlos Silva diz que o Estado de Direito funcionou e que a verdade e a normalidade foram repostas. No ano passado, diz o secretário-geral do Movimento para a Democracia, o país assistiu a condenação e linchamento de caráter na Praça Pública do vice-presidente do MPD e então ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Defesa, Luís Filipe Tavares. Tudo movido, segundo Luís Carlos Silva, com fins e objetivos políticos. Para o MPD estava claro que estávamos perante mais uma ação desta forma de fazer política que não havia limites para alcançar os fins, que socorre ao boato da difamação, da calúnia, não se importando com o bom nome, a honra, a reputação das pessoas ou o princípio de presunção da inocência. Não temos dúvidas de que todo esse enredo criado nas vésperas das eleições legislativas visava um fim político específico que era derrubar o governo e o MPD. Entretanto, sublinha Luís Carlos Silva. A verdade já foi reposta com o arquivamento deste processo depois de todo o trabalho de investigação. E uma vez mais o Estado de Direito, onde prevalece, a lei e a justiça funcionou. Depois de todo este trabalho de investigação e por não se ter encontrado qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade, o Ministério Público decretou no dia 19 de dezembro o arquivamento do processo, repondo assim a verdade e a dignidade deste cidadão, deste cabo-verdeano, deste nosso vice-presidente. Em face dessa decisão, o MPD congratula o doutor Luís Filipe Tabares e reitera-lhe todo o nosso respeito. Fica o respeito, mas também o lamento do secretário-geral do MPD. Lamentando, no entanto, que a sua imagem tenha sido gratuitamente venipendiada na plaça pública por detractores políticos e amplificados por uma certa imprensa. Não podíamos ficar calados quando vemos cidadãos deste país a serem atacados de forma gratuita, sem respeito pelos mais básicos valores da vida em comunidade. Luís Carlos Silva conclui afirmando que o seu partido insurge-se com a máxima determinação contra esta forma rasteira de fazer política e reafirma confiança no sistema judicial cabo-verdeano. Amém. Obrigado.